Para fazer essa boca de palhaço nós vamos precisar de uma caixa de pizza Então eu aproveitei que tinha pedido pizza e vou usar ela Peguei uma lata e fiz o círculo da boca do palhaço e cortei Para dar um acabamento bem bacana, mesmo a caixa já sendo branca, eu pintei novamente com uma tinta branca Peguei o lápis e fui fazendo o esboço do rostinho do palhaço só para na hora de pintar não errar E aí depois eu fui pintando todo o rostinho com as tintas que eu achei que eram correspondente com cada coisa que eu queria Peguei o lápis e cortei 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 Com a outra parte da caixa eu cortei no meio cruzando assim porque ela vai servir como apoio para a cabeça do palhaço E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti